Os dois voltam a se beijar. No dia seguinte, Rafael diz a dona Agnes que quer se casar com Luna. Débora e Agnes acham isso muito precipitado. Luna diz que na igreja, seu véu pegou fogo e Rafael lhe ajudou. Nesse momento, ficou assustada e com medo, mas agora sabe que aquilo foi um sinal de que ele e Rafael tinham que se conhecer. Adelaide diz que existe uma lenda, que quando o Criador criou o mundo, o homem e a mulher eram um só ser e um só corpo, mas o ser humano afrontou o Criador. E como castigo, o homem e a mulher foram separados, mas diz a lenda que cada um deles procuram sua alma gêmea para se unir a ela e os dois se transformarem novamente em um só corpo. Luna pega na mão de Rafael. Rafael diz a Luna que quando viu ela pela primeira vez foi mágico. Ele diz que ela é sua alma gêmea. Os dois se abraçam. Cristina sofre ao ver o amor dos dois. Rafael e Luna saem a passeio. Ele leva ela para sua estufa, onde passa a maior parte do seu tempo, criando novas variedades de rosa. Rafael diz a Luna que suas rosas são especiais. Os dois tocam em uma rosa amarela. Ele diz que adora seu trabalho e trabalhar com as rosas é trabalhar com a vida. Rafael dá um anel para a Luna. Ele diz que aquele anel simboliza o amor, a vida, e ela é sua vida. Ele coloca o anel na mão dela e beija. Rafael diz que eles dois são um só coração. Chega o dia do casamento de Luna e Rafael. Todos assistem ao evento felizes. Cristina não esconde a tristeza. Rafael e Luna se beijam e selam seu amor. Os dois passeiam pelo campo das rosas vermelhas. Luna revela que está grávida. Ele fica feliz. Passa-se um tempo. Nasce o bebê de Luna e Rafael. Rafael vê seu filho, que é um menino. Ele diz que seu filho se chamará Felipe. O filho de Luna e Rafael é batizado na igreja. Depois do evento, Débora pergunta a Luna se agora com a criança não gostaria de ter uma governanta na casa para ajudá-la. Luna diz que gosta de cuidar da sua casa e do seu filho também. Débora diz que acha que uma governanta ajudaria ela muito. Débora diz que Cristina pode ser a governanta da casa dela. Cristina diz à mãe que nunca aceitaria ser governanta, ainda mais na casa de Luna e Rafael. Cristina diz à mãe que queria ter se casado com Rafael. E se não fosse a Luna, ele teria se casado com ela. Débora pede que Cristina se esqueça do Rafael e pense no futuro. Débora diz à Cristina que ela morar na casa de Rafael será a melhor coisa, porque a casa é bem frequentada. Rafael tem amigos importantes e ela pode conseguir um bom partido. Cristina decide ir para a casa de Luna e Rafael. Eles desejam boas-vindas a ela. Eles entram na casa. Luna mostra para Cristina o quarto dela. Luna agradece à prima por ter vindo. Luna faz balé e diz que está ensaiando para não perder a forma. Cristina fica feliz por ela. Luna diz à prima que o espetáculo que fará será no Teatro São Paulo. Luna manda um beijo para a prima e sai. Cristina observa seu quarto e se olha no espelho. Cristina diz, Luna está aqui, rica e casada com ele. Ele que podia ser meu, se ela não tivesse aparecido. Mas um dia, um dia, será minha vez. Rafael consegue criar uma nova variedade de rosa, uma branca, para sua amada Luna. Luna faz aulas de balé e pratica muito. Ela vê seu filho Felipe e dança com ele. Rafael faz uma surpresa para Luna e mostra as rosas brancas que criou para ela. Luna olha todas. Ele colhe uma para ela. Luna olha a rosa. Rafael diz à Luna que quando eles estiverem bem velhinhos e partirem daquele mundo, as rosas ainda estarão sendo cultivadas e ainda estarão ali, vivas, como prova do seu amor. Rafael diz à Luna que hoje, depois do espetáculo, haverá uma festa em homenagem a ela e levará aquelas rosas para o teatro e para a festa. Ela beija ele. Luna pega uma rosa e acaba machucando o dedo, furando. Seu sangue escorre dentro da rosa. Luna diz a Rafael que sentiu um calafrio e acha que foi um sinal. Ele beija e chupa o dedo dela para acalmá-la.